Esse é um vídeo que vai ter uma sequência de vários vídeos ensinando como é que monta uma caixa 3 via padrão hi-fi com componentes de primeira linha com custo muito reduzido. A caixa basicamente, quando a gente fala que é 3 vias, é porque ela possui 3 transdutores que cada um fica responsável por uma parte do espectro de áudio. Vamos começar com a via mais baixa, que é via de grave e subgrave também. Seria esse falante maior, ele é um subzinho, tipo um mid sub, ele responde dependendo da caixa de 40 a 45 Hz. Ele vai legal até 300, 350 Hz, depois começa a ter um pequeno decaimento. Morrendo lá em 700, 800 Hz. Esse aqui é um que eu uso bem, é um full range versão black. Ele é muito bom para médio, ele também dá agudo. Só que a definição do agudo, o restinho do agudo, sempre dá uma faltinha. Se a pessoa não tiver um integrado que tenha controle de tonal, alguma coisa desse gênero, e não tiver uma boa gravação, às vezes vai notar uma deficiência de agudo, mas é muito raro. Se o sistema for bem setado, fica filé. Só que como a gente vai montar uma caixa padrão top de qualidade, com equipamento de baixo custo, e o tweeter também não é caro, vamos inserir também a via de médio alta, que é o médio agudo, que é um tweeter domo de seda. Vamos continuar falando da via média. Esse falante, no modo full, ele responde dependendo do projeto legal de 70, 80 Hz, vai até 12.000, 13.000 kHz. Só que nesse caso aqui, como a gente vai montar uma caixa 3 vias, esse transdutor vai começar a responder lá em 800, 900 Hz, onde que este falante aqui não consegue reproduzir mais direito, o mais fiel possível, essa linha, essa resposta de frequência daí para cima, entra esse modelo aqui, que vai legal, de 800 até 12, 13.000. Só que como tem um tweeterzinho, que a gente vai colocar aqui, e é onde esse falante aqui começa a ter uma perca de sensibilidade acima de 13.000, 12.000 Hz, a gente vai fazer um cruzamento das vias. A gente vai colocar um capacitor com corte alto para estender a resposta do full range e deixar a caixa com a resposta plana até em 20.000 Hz. Ou seja, é uma caixa 3 vias que vai responder bem, de 45 Hz, até 20 kHz. E com o MAN a gente vai conseguir fazer isso. Simples, vamos ter aqui um divisor passivo, que é um indutor. Mesmo que o falante não responda bem acima de 800, 900 Hz, ele vai estar recebendo essa carga do amplificador, essas frequências do amplificador. A gente vai colocar um divisorzinho, um indutor passivo, ligado em série com o sub, ou mid, né, mid, sub. Para quê? Para atenuar essas frequências demais, para não dar problema na impedância final para o amplificador. Aí, a partir disso aqui, a gente vai colocar um full range, que é um 4,5 polegadas, com um capacitor já do tipo hi-fi, pode ser considerado terra-ente, que é um de prole e propileno, tá? Cortando as frequências abaixo de 800 Hz e deixando passar acima de 800 Hz, onde vai entrar este falantezinho aqui, ligado em série com esse capacitor. Aonde que esse falantezinho começa a morrer, que é lá em 13, 14 mil Hz, começa a ficar atenuado, a gente entra com o tweeterzinho, que é um domuzinho de seda, ligado com outro capacitor de prole e propileno com corte adequado, com corte lá em cima, lá em quase 10 mil Hz. Vai dar lá 9 mil e alguma coisa. Com o cruzamento das frequências, normalmente dá um buraquinho, só que tem um pulinho do gato. A gente vai invertir a fase do tweeter pra não cancelar o agudo do full range. Ele acaba de estender a resposta e começa a somar as frequências sem dar cancelamento. Aí vai ficar uma caixinha legal, muito boa, de baixo custo, com os componentes baratos, de fácil acesso. Tenho todos no meu site, vai ter embaixo na descrição desse vídeo no YouTube, com todos os componentes e passo a passo da construção. Ah, e detalhe, vai ser uma caixa praticamente do tamanho de uma book, baixo reflex, com divisor passivo, dividindo as frequências, um divisor de primeira ordem, tá? Caixinha legal, barata e tocando muito. Vou fazer outro videozinho aqui, com os componentes tudo separado, ligando um por um, e pra vocês verem que realmente dá diferença e que precisa ser uma 3Vs usando este cara aqui. Beleza? Show!